Olá pessoal, chegando nesse vídeo para atualizar o caso Renato Freitas aqui na Câmara de Vereadores. A defesa do parlamentar do PT conseguiu esta manhã na Justiça uma liminar para suspender a votação marcada para esta tarde. No meu modo de ver, a liminar é bastante frágil e pode ser derrubada. A pró-júris, a procuradoria aqui da Câmara Municipal, vai recorrer da decisão. Agora, o fato que é incontroverso é a quebra de decoro parlamentar. O vereador Renato Freitas violou a Constituição e a lei ao abusar do direito de protesto e atacar a proteção constitucional aos locais de culto. A gente segue aqui na Câmara Municipal e eu vou atualizar as informações tão logo tenha novas notícias. Até a próxima.